A gente vai falar agora do caso que chocou os piauienses ontem, que nós trouxemos com exclusividade no nosso Brasil, gente. Ao vivo, ontem nós estivemos com o delegado Odilo, junto com o nosso repórter Joel Oliveira. Foi um furo de reportagem, uma exclusividade nossa. E não diferente disso, o assunto segue. Uma mulher foi mantida presa pela própria madrinha, pra você saber, você que não acompanhou ontem, mas viu nas redes sociais. Ela foi presa pela própria madrinha, em cárcere privado, durante mais de 15 anos. Essa madrinha se chama Daniela Medeiros. A garota de 27 anos, que hoje tem 27 anos, chegou à casa dela com 12 anos de idade. Passou 15 anos dentro da casa, em trabalho escravo. Ontem, o 6º Distrito Policial entregou ela de volta ao seio familiar, como você vê as imagens na tela. Essa é a Daniela Medeiros, que ficou dizendo que não fez nada. A mãe chorando. E falava, você a judiou, a judiou, falando no seu linguajar de, você tratou mal minha filha. O Joel Oliveira está ao vivo com a advogada da família, a advogada da Dona Maria do Socorro e da Janaína, que são as duas pessoas mais atingidas nessa história. Boa tarde, Joel Oliveira. Bem-vindo ao nosso Brasil, gente. De volta. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Pois é, Tiago. Como você bem frisou, a advogada Liana, né? Liana Leal está aqui ao meu lado, a doutora Liana Leal. E eu queria já, Tiago, começando, fazer uma pergunta para ela. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu queria saber da senhora, o que vocês esperam agora? Vocês procuram algum tipo de indenização, de algum reparo em relação ao caso dessa jovem? Boa tarde. Com certeza. Nós vamos buscar, através da justiça, as verbas trabalhistas, os direitos trabalhistas e também a responsabilização civil através do pedido de indenização por dano moral, em razão dela ter sido mantida em cárcere privado, dela ter sido privada do convívio com a família, dela ter sido proibida de estudar e ter contato com qualquer tipo de amizade, além de trabalhar em condição análoga de escravo e também pelas torturas físicas que ela sofria e ameaças, pressões psicológicas diariamente. Tem sido uma situação difícil para ela, né, doutora? Nesse caso aí, ela relatou muita coisa para a senhora, do que ela vivia sofrendo, do que ela vivia sendo atormentada com vários tipos de sofrimento em relação aos maus-tratos que ela vivia passando. Sim, ela relata, ela é um pouco acanhada, tem muito medo, é muito assustada em razão do que viveu, mas ela relata, ela vai lembrando de todos os acontecimentos, ela é uma pessoa completamente analfabeta, não sabe escrever, não sabe ler, não teve a opção de estudar, mas ela conta e o mais doloroso de tudo isso é que, além dela ter perdido o contato com a família, de não poder ter amizade, não ter estudado, ela não lembra, não sabe a data do aniversário, então ela deve ter passado vários anos a data do aniversário dela sem saber, sem poder comemorar, né, sem receber uma mensagem de parabéns, de seja feliz, além, até a idade dela, ela fica perdida, então ela não tem muita noção, por ser uma pessoa, é uma pessoa humilde, uma pessoa muito boa, né, cuidava dos filhos dela, apesar de tudo, tratava bem, inclusive ele chamava ela de mãe, né, um deles, e, assim, mesmo diante de toda essa situação, ela jamais pensou em agredir nem a senhora Daniele, nem aos filhos, ela ouvia todas as ameaças, ela aguentava calar das agressões, e tentou algumas vezes até fugir, mas não conseguiu, apanhou, mas ainda bem que apareceu essa bênção na vida dela, e pessoas boas, né, que agora estamos ajudando, tentando resgatar, inclusive apareceram várias, várias ajudas, de tudo que é forma, as pessoas se sensibilizaram, e não tem como não se sensibilizar com a situação, e a partir de agora, eu disse pra ela, erguei a cabeça, o que passou, passou, não tem como esquecer, mas a gente vai tentar curar esse trauma, vai tentar tratar, e ela vai correr atrás do prejuízo, sem falar na questão judicial, que a gente vai correr atrás, a gente não vai deixar. Uma ação já está sendo movida, no caso? Já, já está quase pronta pra ser protocolada. Tiago, inclusive, pediado doutor, inclusive eu estou aqui com a mãe, a senhora pode vir até aqui, por favor? Estou aqui do lado, já está aqui comigo, ela. Me diga uma coisa, por que a família, a senhora tentou, na verdade, tentou entrar em contato com a sua filha, não logrou êxito, né, ao tentar falar com a senhora pra ter filha, o que que dizia pra senhora em relação a isso? Aliás, eu pedi o número de telefone com a própria irmã dela, que vinha pra cá pra ter exemplo, pra entrar ela, eu pedi o número dela. Aí, na hora que eu liguei, ela me bloqueou. Aí, eu tornei de novo, pedi o número, toda vez que eu liguei, ela me bloqueou. Aí, eu larguei de mão, não tem? A senhora tentou de várias formas, de todos os jeitos, tentar falar com a sua filha, e ela não deixava. Aí, ainda consegui falar com ela uma vez, aí ela disse que ia desligar, porque a menina apagou com o papão, né, papão. Aí, eu disse, pois, com a mãe, eu tornei 13 anos com a minha filha. Ela falou pro meu, você não venha. Se você vinha, você é raio preso. Nunca mais, você vai sair da cadeia, eu fiquei com medo. Mas, me diga uma coisa, o que que a sua filha lhe falou, depois que a senhora foi resgatada, depois que ela foi resgatada nesse caso? A senhora ficou, sabe, triste, angustiada pela situação que ocorreu? Fiquei muito triste, e, assim, triste e medo dela ainda, né? Mas, agora, eu tenho medo dela, mas não. Tá certo. Então, Tiago, eu também queria apresentar... Vem cá, vocês dois, aqui, ó. Inclusive, Tiago, eu tô aqui com um cidadão... Como é o nome do senhor mesmo? Osmar. Senhor Osmar. Vamos ver pra câmera aqui, senhor Osmar. Vocês dois começaram relacionamentos, ela foi contando a história dela, do que ela tava passando, e como que o senhor tomou algum tipo de atitude? O que que chamou a atenção do senhor, nesse caso? A minha atitude, eu cheguei a tomar providência, depois que eles foram na minha casa, quando eles descobriram, né, que ela tava se encontrando comigo, aí foi na minha casa, foi ameaça, me afrontar, né? E aí eu resolvi tomar a atitude e ajudar ela, a Janaína. E aí, então, o senhor procurou a polícia, procurou a mãe dela, pra poder tomar ciência do que tava acontecendo, né? Exato, aí eu registrei um B.O., né? Aí eu digo, não, vou ajudar a Janaína, e procurou assumir o diário, pra gente sair dessa situação. Bom, né, Tiago, que ele conseguiu resgatar ela. Você viveu cena de sofrimento, né, com essa mulher, né? O que que ela fazia com você, pra você sofrer todo tipo de maus-trato com ela? Ela dizia que eu maltratava o filho dela, e assim, eu maltratava o menino, né? Aí ela, um dia ela foi pra festa, chegou o bêbado, aí ela disse que eu tava batendo o filho dela, eu não tava batendo ele. Aí ela começou a me agredir em cima da cama. Aí eu disse assim, você tá me batendo. Aí ela disse que eu tava dando de valentão. Aí eu disse, não, eu tô só me defendendo. Aí ela disse que eu não aguentava ela. Aí eu deixei de mão. Mas todo dia você apanhava nesse caso? Todo dia. Desde quando? Bem do tempo que eu cheguei lá na casa dela. Tiago, você tem uma pergunta do estúdio? Tenho, Joel. Primeiro, agradecer. Eu não tô ouvindo, Tiago. Você tá conseguindo me ouvir, Joel? Agora eu tô ouvindo. Vou pedir aqui. Joel, primeiro, agradecer a presença... Agora eu estou. A presença da delegada, ou da advogada Liana. Você quer falar, Tiago? Quero falar com a doutora Liana. Tiago, você quer falar com ela? Quero falar primeiro com a doutora Liana, tá me ouvindo. Vamos aqui iniciar. Você quer falar com a doutora Liana? É, a doutora Liana tá me ouvindo. Doutora Liana tá aqui, vamos aqui, doutora. Vamos iniciar aqui, colocar a doutora Liana junto com a gente. Ok, tá, tá me ouvindo. Doutora Liana, a senhora me ouve, quero agradecer. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Ontem nós trouxemos com exclusividade da Todo Piauí esse assunto que, inclusive, quando eu anunciei aqui, eu fiquei... Chega na hora, eu fiquei pasmo. Confesso a você que é arrupiado, que eu não entendia a dimensão disso. Na hora que eu li, já fiquei espantado, mas parece que a história cada vez piora mais quando a gente vai ouvindo. Quando a gente ouviu o delegado Odilo, ficou mais triste ainda. A senhora agora, fico feliz de saber que uma mulher advogada, hoje está representando a Janaína e a dona Maria do Socorro. A sua missão é uma missão de Deus, pra entregar, se é que é possível, o mínimo de dignidade pra essa garota que não teve vida até agora. Doutora Liana, a minha primeira pergunta à senhora é, eu sei que processo agora, você vai juntar tudo, tudo pros autos. Você tem um bom aparato do 6º Distrito Policial, de provas, de tudo. A partir de agora, essa garota, ela perdeu uma boa parte da vida. O que eu lhe pergunto é, o Ministério Público do Trabalho, eu tenho informações, ele vai também agir com relação ao caso da Janaína, que também foi trabalho escravo, doutora Liana. Eu tive informações que o Ministério do Trabalho procurou o 6º Distrito, mas ainda eu não entrei, eles não tiveram que entrar em contato comigo, não. Mas eu tive informações. Até o momento, não. Podem até ter tentado entrar, mas eu até o momento não tive nenhum acesso. Doutora Liana, aí vão entrar, com absoluto certeza. Mas com certeza, é... Não tô vendo. E com certeza, o Ministério Público tem intervir, ela tem a advogada, que sou eu, vou defender os interesses dela. Assim, eu acolhi as pessoas que me levaram até ela, como profissional, são pessoas de bem, pessoas abençoadas, e eu acolhi a família dela. É assim, meu coração é um coração muito bom. Eu quero ajudar. Antes de tudo, eu quero ajudar e fazer o bem. E, consequentemente, vem a questão da justiça, da lei, né? Vamos entrar com todas as ações cabíveis, todos os pedidos, tudo que ela tem direito. Doutora Liana, mais uma pergunta, e já já eu converso com a Janaína. A segunda pergunta que eu tenho, aquele vídeo que a gente tem, que foi publicado nas redes sociais e ontem com exclusividade pra gente, nas imagens, a Janaína abraça a sua mãe, Maria do Socorro, e se não me salvo engano, quem tá na frente delas é a própria Daniele Medeiros. E eu vejo a mãe gritando. A gente pode colocar o áudio agora? Que ela fala assim, você judiou da minha filha, judiou. Ou seja, a Daniele, ela não reconhece nada no momento. O que é que ela usa pra se defender? Pelo amor de Deus, se é que há defesa pra isso? Bom, o único contato que eu tive com a senhora Daniele foi ontem que... É o que eu tenho a falar sobre ela, é só o que eu vi, né? Ela não assume os crimes, não se considera culpada pelos crimes cometidos. E é o pior de tudo? Depois disso eu não tive mais acesso. Acompanhei a minha cliente, a vítima, ao exame de corpo de delito. Perfeito, perfeito, doutora Liana. Mas realmente ela chegou muito... Ela então, doutora Liana, ela chegou... Com a razão, não é? Ela chegou se achando na razão. Que é algo muito estranho. Sim, sim, chegou. Sim, chegou com a razão, gritando, dizendo que nunca maltratou a Genaína, nunca maltratei sua filha. Chegou até a falar que tirou ela de um cabaré do interior, que eu acho que nunca nem existiu essa história, né? A menina de 12 anos, 11 anos, morava na casa da mãe, né? A filha mais velha da família. E assim, são... É forma dela se defender, não sei. Vamos esperar ela se pronunciar, né? É, vai se pronunciar, mas nada... Sei que é uma situação difícil. Nada do que ela fale, doutora Liana. É uma situação muito difícil. Vai ser tudo contra ela, não tem motivo, me perdoe aqui. Eu sei que ela vai ter a defesa, mas não há o que ser dito aí. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza ela é culpada, com certeza. Perfeito, doutora Liana. E vai pagar pelos crimes que ela cometeu. Vai sim, vai sim. Nós vamos ficar na cola dela também, desse processo. Você pode contar com o Espaço do Brasil, gente, para ir nos atualizando no decorrer do processo de como está acontecendo. Eu quero falar aqui, o nosso tempo vai encurtando. Quero falar um pouco com a Janaína, tá bom? Com certeza, agradeço. Muito obrigado, doutora Liana. Joel, vamos passar para a Janaína? Quero falar com ela, a gente pode dividir a tela em dois? Tá com um sorriso feliz no rosto, olha aí, Tiago. Tá, graças a Deus, minha querida. Agora ela tá feliz, hein, Tiago? Vou botar aqui pro meu contato aqui. Olha aí, tá ouvindo o Tiago? Que cena maravilhosa. Janaína, minha querida, boa tarde. Você, eu sei que não tem muito convívio com televisão. Não sei se você ainda me conhece. Você tá voltando ao mundo agora. Ontem nós anunciamos com exclusividade essa triste notícia que você viveu, essa história triste que você tem vivido nos últimos anos. Mas eu quero aqui não entrevistar você. Acho que você tá em um momento muito forte da sua vida. Quero aqui deixar uma mensagem de apoio de que o mundo que lhe espera aqui não é o dos melhores, mas é muito melhor do que o que você vivia. Você vai ter o apoio da sociedade, vai ter o apoio do nosso programa Brasil Gente, da TV Band, do nosso repórter Joel. A sua vida agora vai ganhar luz. Deus lhe viu. O delegado Odilo lhe viu. Você está livre, minha querida. E eu quero que você, a partir de agora, siga uma vida plena. Saiba que você não está sozinha, tá bom? Tá. Tá certo? Eu quero que... Agora, Joel? Tô ouvindo. Tá ouvindo, minha querida. Você ouviu tudo? Tá. É porque ela tá... Tiago, ela tá muito feliz, Tiago. Ela tá me contando aqui, tá feliz da vida agora. Olha o sorriso dela aqui no rosto, Tiago. Olha, dá um sorriso pra câmera ali, ó. Tá vendo, Tiago, como ela tá feliz? Inclusive, Tiago, tô aqui também, se você quiser fazer a pergunta, pro namorado dela, ele também já vai estar no ponto aqui pra me ouvir, Tiago. Você tem alguma pergunta pra ele? Deixa eu colocar aqui só o... Não, Joel, tá tudo perfeito. Nosso tempo tá curto. Só agradecer também a ele, que foi o que deu o aviso, que deu o start pro delegado e que a partir de agora a gente siga firmes e fortes nessa história. Agradecer a delegada Liana. Já mostra agora a delegada Liana aí. A delegada Liana, junto com a mãe, Maria do Socorro, junto com a Janaína, você também aí, com a advogada, doutora Liana, todos juntos aí pra gente já fechar a partir de agora. Agradecer a você, Joel, ao delegado Odilo e a todos, tá bom? A Janaína tá aí, né? Já mostra o sorriso dela pra gente finalizar, tá bom, Joel? Volte aí pra Janaína. Ela tá aqui. Pra gente ver pro Célio Santos mostrar ela. Olha aí. Quero ver o rosto dela. Quero ver o rosto dela, tá bom? Eu e a mãe. Rosto da Dona Maria do Socorro. A família pode abraçar, gente. Sorrindo, feliz. Então todo mundo feliz, hein, o Tiago? Tá bom. Graças a Deus. Deus é bom. Eu recontei minha filha. Tá feliz, né? Tô muito feliz. Eu nunca... Eu vou acertar a felicidade, eu liguei. Eu nunca esperava, assim, de recontar a minha filha. Eu só... Forra pior, não é? Célio, você emociona, né? Célio fica triste. Ó, Tiago, ela tá emocionada, viu, Tiago? Pro Célio fechar no rosto dela, eu quero ver o rosto dela. Célio ficou triste. Fiquei muito triste. Vai ter ver o rosto. Olha pra cá, né? Olha. Pois é, com o dia, essa pessoa foi atrás de mim. Eu só... Quer dizer assim, algo pior, nem que eu tinha conserto com minha filha. Aí, mas agora, tô muito feliz com minha filha de lado. E só espero melhorar as coisas, Melhorar, e tô muito feliz. Muito feliz que eu recondei minha filha. Eu fico feliz por a senhora, Dona Maria do Socorro. Aí, Tiago, a gente chega também a querer se emocionar, né? Que a gente vê que a mãe fica feliz, né, Tiago? A gente fica também emocionado, né? Que a gente vê que é uma família que agora, sabe, a filha tá no cego agora da mãe. Célio Santos, foca no Joel aí. Vamos focar no Joel. Isso é emocionante pra nós também como repórter, viu? Eu sei disso, Joel. A gente fica emocionado, né, Tiago? Você sabe que é uma situação pra nós também que estamos atuando nesse caso. Não tem nem palavras, Tiago. Você pode agora, o Célio, o Célio pode ir seguindo aí, acompanhando elas, por favor, Joel, pra gente finalizar aqui. Peça pro Célio seguir. Pode, pode seguir. Aí a família vai seguindo você. Pode ser, Célio. Vamos vendo ela aí, acompanhar. Parece que o Célio tá no tripé. Vamos acompanhando eles. Já tão aí vivendo tranquilos, graças a Deus. Tão aí na frente do Célio. A galera de um homem também tá livre. Rapaz, ele só quer filmar o homem, rapaz. O Célio. Tá querendo, tá esquecendo de filmar. É a Janaína. Tá aí o sexto distrito. Pronto, vamos filmar a Janaína. Eu quero ver aí ela. A mãe já estão se direcionando. E a gente agora, esse é o nosso ao vivo, exclusivo, que a gente teve. O Célio Santos tá ao vivo. A gente segue ao vivo com as imagens, tá certo? Juntos. Já pode voltar pra mim, enquanto a gente tenta agora. E as imagens exclusivas. Põe agora. Agora que aconteceu. A imagem dela, já entrando na delegacia, a doutora Liana, a advogada doutora Liana, que a partir de agora, já entrando, tem aí as imagens, entrando no sexto distrito policial, junto com a Janaína, junto com a Maria do Socorro. O processo segue. A doutora Liana agora, firme e forte, tem nas mãos um vasto material pra colocar a Daniele Medeiros atrás das grades. E olha o problema agora da Daniele. É um problema muito maior. Porque, além de ser uma pessoa que não reconhece o que fez, porque nas imagens ela ainda discute com a mãe, com a mãe da menina, a dona Maria do Socorro, que é o pior de tudo. Ela não reconhece o erro que cometeu. Ela ainda quer se defender dizendo que fez, foi ajudar. Como a doutora Liana, advogada da família, acabou de nos dizer. Ela chegou a dizer no depoimento pra polícia civil que a Janaína, com 12 anos, pasmem, ela pegou a garota em um cabaré. Olha a linguagem com que ela fala tentando se defender. Está mais do que provado que ela está errada. E agora o advogado dela tem um grande trabalho. Um trabalho grande. Porque ela cometeu vários crimes. Vários crimes. E além de ter tolhido uma vida inteira de uma jovem. Toda a vida de jovem se foi. A de adulta, tem fé em Deus que ela vai retomar já já a sua vida com o sorriso que a gente acabou de ter nas imagens com o Joel. Pode voltar pra mim. O problema que a Daniele Medeiros, empresária, que decidiu há 15 anos atrás pegar uma garota no interior do Maranhão, trazer pra Teresina, colocar dentro de casa, como se fosse cuidar dela. porque a garota veio esperando conforto, amor, companheirismo, direito a estudar pra ser alguém na vida, aos recursos financeiros após os 18 anos. Mas nada disso ela teve. Nada disso a Daniele ofereceu. Ela vai ter que responder por cárcere privado, ela vai ter que responder também, não só civil, como criminalmente, mas até agora com relação trabalhista. Afinal, dos 18 aos 27 anos, ela morava na casa trabalhando como doméstica. E dos 12 aos 18 também. Por isso que eu perguntei à doutora Liana, advogada da família, com relação ao Ministério Público do Trabalho, que deve se manifestar. Afinal, nós estamos falando de uma garota que passou uma vida toda trabalhando pra uma mulher, pra uma empresária. o Ministério Público do Trabalho se manifestou e nos disse que no Piauí irá requisitar o inquérito policial e vai apurar eventuais ilicitudes trabalhistas cometidas contra essa vítima, que atualmente está com 27 anos, que foi submetida a cárcere privado, tortura e situação análoga à descravidão. O Ministério Público vai iniciar. Essa novela vai longe. O que eu quero a partir de agora é que a Janaína viva uma vida plena, feliz, tranquila, sossegada. Nós não vamos ficar buscando como ela está. Porque afinal, a partir de agora, ela está nas mãos da família, do seio familiar, de quem a ama e também de uma boa advogada que é a doutora Liana. Mas o nosso programa vai ficar no calo do processo da empresária Daniela Medeiros. Que essa sim tem que pagar pelo crime que cometeu. Tchau.